rodolfo brinca com macaquinho o cantor aproveitou muitas suas férias lá na Bahia além de descansar bastante na mansão aonde ficou e conhecer vários lugares incríveis na região ainda tirou um tempinho para brincar com os bichinhos da região os salguim deixa aqui nos comentários como é conhecido esse bichinho aí na sua região ele ofereceu comida para eles e não é que eles vieram até rodolfo comer é isso e também se gostaram deixa o seu like se inscreva no canal e ative o sininho das notificações um grande abraço e até a próxima se Deus quiser o E aí O que é isso?